Bom dia, protagonistas! É óbvio que a nossa vida é um presente. Se cremos, é um presente especial do Deus Eterno. É pura graça. Se não cremos, é um presente da natureza, é coisa dada. Agora, aqui entre nós não é mais fácil admitir a graça? É óbvio que a nossa vida é aquilo que fazemos com ela em nossa liberdade, que não é absoluta. É óbvio que a nossa vida é aquilo que em sua liberdade, que não é absoluta, as pessoas fazem conosco. Então, a vida é mais o que fazemos com ela e menos o que fazem conosco. Essa é a diferença entre ser protagonista e vítima. É óbvio que temos uma vida vivida e uma por viver. Pela vida vivida, temos coisas para agradecer ao Deus Eterno. Recebemos oportunidades e as seguimos. Temos coisas das quais nos arrepender diante do Deus Eterno, por não termos feito ou por termos feito errado. O melhor dia para essa gratidão e reflexão é quando fazemos aniversário. Pela vida viver, no calendário que desconhecemos, precisamos pedir ao Deus Eterno, sabedoria, serenidade e santidade. O dia em que ficamos mais velhos é o melhor para avaliarmos como estamos vivendo. E, é claro, o alvo de todos nós é seguir aquilo que Jesus nos disse para ser. Vocês devem ser como o sal, que tem a capacidade de preservar e dar sabor ao alimento. Eu sou Israel Belo de Azevedo e me desejo um bom dia. Também, com a minha gratidão a todos que, tendo sabido do meu aniversário, me cumprimentaram. Obrigado. Mais uma vez, bom dia!